Fala galera do canal Que é o canal de Ouro Quem fala agora é o Muno Miguel E tem uma série nova aqui na Netflix Que eu comecei a ver, vamos ver Tá sem internet sem casa, gente Não viram nada Vamos ver Gente, não tem como prazo a parte Agora começou, gente Calma, gente, o meio é que tem volta Tá louco, tá louco Foi um sonho? Ai, não, tô atrasada Ai, mamãe, cadê meu lanchinho? Eu pus dentro da sua bolsa Tchau, até mais tarde Tenha um bom dia, Croc Primeiro dia de aula e já tá toda estabanada Esse tipo de cena aparece bastante nos bancários que eu leio A heroína é uma muda nova Tá correndo atrasada que aí quando ela vira a esquina Ei, essa doeu Dá pra olhar por onde anda? Se esse vídeo aqui botar 10 likes Eu mostro a parte 2 disso Caramba, que dor O começo de uma história de amor Aff, quem foi o cabeçudo que pôs essa placa aqui, hein? O que você tá fazendo, hein? Que menina mais ridícula Que? Como é que é? Ai, não, não, não Eu não posso ficar brava Sai do caminho Ai, não, não Eu não posso ficar brava Ai, não Eu não posso ficar brava Se tem isso, pessoal, por favor Deixa eu apresentar a nova aluna Que vai ser a colega de vocês a partir de hoje Uma nova? Uma nova? Eu vou ver quem ela é Vem, pode entrar Ah, tá Meu nome é Naoko Watanabe Prazer em conhecer todos vocês Ah, é você Hoje ela tava correndo e comendo torrada E meteu a cara numa placa Por que é que tá vestindo essa roupa aí? Caramba, que brega Olha só quem tá falando A sua é muito mais, bebê Acho que cada um é cada um Bebê, e ela é o que? Vem cá, a gente pode te chamar só de Naoko? Ah, sim, claro que pode O meu nome é Kana E eu sou a Erika, tudo bem? Oi, Kana, oi, Erika Naoko, posso te perguntar uma coisa? Claro, manda Qual é o desse estilo marinho? Vem lavar a mão Ah, é que é o uniforme da minha antiga escola Vem lavar a mão Bom, se é o uniforme, não tem o que fazer A gente tava se perguntando por que você tava vestida assim Podem me dar uma licencinha? Qual foi? Ah, com licença Oi, o que foi? Por favor, onde é que fica o banheiro? Vai, Rebe, depois vira à esquerda Tá, muito obrigada Ah, ou será que é pra direita? Aqui é o seu problema Aqui é o banheiro masculino Eu fui enganada Ela mentiu pra mim Ai, que coisa horrível Noco, você quer almoçar com a gente? Aham Ué, mas por que é tão pequena assim? E na empresa do pai? Por que é tão grande assim, Croc? Vixe, essa é a mamita do papai Eu tenho sanduíche E eu tenho bolinhos de arroz E você não, Oco? Ah, eu esqueci meu almoço em casa Então você pode comer um pouco do meu Ah, eu posso? Toma Eu te dou um pouco também Ai, obrigada Vinte likes, né? Vinte likes, hein, gente? É o almoço a parte dois Devia tomar cuidado com essas coisas, bebê Que? Que coisas? Eu tô falando da Kana e da Erika, bebê Bebê, bebê Gente que faz amizade com um aluno novo logo no primeiro dia Tá na cara que não presta, bebê Você não sabia que normalmente os excluídos da sala Se aproximam do aluno novo só pra terem amigos? A educação física hoje é futebol Não, não, escreve nos comentários E furei Bom, também não importa Saber jogar futebol não tem a menor utilidade pra vida Pensando bem, o Yamada pode até ser legal Aqui vai, o Watanabe Junta pro gol Vai! Nossa, que otária Ai, eu sabia Esse tal de Yamada é um chato mesmo Não, não Eu não posso ficar brava Não posso Ah, vocês viram? Eu paguei o maior mico O quê? O que tá acontecendo? É melhor tomarem cuidado com a aluna nova, bebê Ela tá falando pra todos que vocês estão fazendo bullying pesado com ela Fala sério Eu não acredito É uma mulher perigosa Ela é do tipo que mente com a mesma facilidade que respira Isso é o que você tá fazendo Não é, bebê? Você que tem uma personalidade desprezível Ah, foi mal, desculpa Mas também você fica parada aí que nem trouxa Eu não sou obrigada, não Eu não perdoa nenhum desses dois Nossa, que maneiro Meu nome é Eu não sou obrigada, não Eu não perdoa nenhum desses dois Eu não sou obrigada, não Eu não sou obrigada, não Ai, viu? Ai, mentirou. A terra vou proteger E a paz reinará Gaú, Gaú, Gaú Então esse foi o vídeo Pra você ter gostado Falou